A CIDADE NO BRASIL 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 Você está escravizando as outras pessoas Porque você tem as máquinas e o cara trabalha Você rouba a mais-valia dele É, mas isso já está refutado pelo Eudin Bomboverk A única definição deles para capitalismo Que faz sentido É um sistema É um comportamento É uma coisa que as pessoas fazem Buscando o acúmulo de capital Todas as outras descrições deles Usam frases que semanticamente Não fazem sentido lógico Como por exemplo Ah é, um esquema onde o Estado Protege a propriedade privada Para explorar as pessoas Não, o Estado não protege a propriedade privada Isso é um absurdo de se dizer Ele invade a propriedade privada E, desculpa, essa frase não faz sequer nenhum sentido A única coisa que faz sentido É um sistema que quer acumular capital Mas o que mais que tem Como é que alguém como eu Defensor de livre mercado Um anarcocapitalista Conceitua o capitalismo Eu quase Assim, eu sei que eu tenho um vídeo Que eu digo que sociedade não existe E eu digo isso no sentido Que a sociedade como um ente Que faz coisas não existe Apenas indivíduos Que eu até às vezes penso Que eu preciso refazer esse vídeo Mas enfim Mas você pode quase usar capitalismo No sentido de um defensor De livre mercado Como um sinônimo de sociedade É o que as pessoas fazem A gente quer sobreviver E a gente gosta de Estar vivo E você quer ganhar recursos Para se sentir satisfeito E feliz O que você faz para fazer isso? Bom, você pode fazer O que um político faz Que é roubar dinheiro dos outros Ou você quer o meio político De conseguir recursos Ou você pode usar o meio econômico Ou o meio capitalista Que é produzir recursos E você pode fazer isso Através de você plantar alguma coisa Ou sair colhendo Ou você pode trocar Com os outros indivíduos Os dois são capitalistas De uma maneira ou outra E as pessoas Você pode até imaginar Que tem uma tendência das pessoas A ir para os métodos mais eficientes Porque as pessoas Que não fazem isso Morrem de fome Infelizmente É É mais assim que eu conceituaria Capitalismo São indivíduos Pacíficos Eles não estão Um agredindo o outro E por agressão Aí tem que usar de novo O dicionário Extremo-humanas Agressão É invasão de propriedade De vida Liberdade E propriedade Dos outros seres humanos Xingar alguém Não é uma agressão É Uma pessoa ser rica E outra pessoa ser pobre Não é uma agressão Do rico ao pobre Isso não é uma agressão Agressão é Física É a vida Liberdade Propriedade Causa dano É Implica uma ação também Mas enfim É O que que é o capitalismo? São pessoas pacíficas Pessoas que não estão Agredindo umas às outras Elas não estão se espancando Roubando recursos Umas das outras Escravizando as outras pessoas Mas sim Trocando Ó Você tem coisas Eu tenho coisas Vamos trocar? Vamos Você tem propriedade Você tem propriedade Do seu corpo Que vem do fato Que você existe Como um ser humano E eu também E ao longo das nossas vidas E da nossa história Da nossa família Ou das pessoas Que deram coisas pra gente Elas acumularam coisas E a gente respeita isso Porque não respeitar isso Seria uma agressão E a gente está trocando Buscando o nosso benefício mútuo O que que acontece Quando você vai na padaria E você Lembra agora Do caso do traficante Que foi forçado A comprar pão Puta que tragédia Mas você vai na padaria E compra 5 reais de pão Você está dizendo O que que você está dizendo Sublim Digamos assim Sublim Inconscientemente Pro padeiro Você está dizendo Eu prefiro ter o seu pão Do que os meus 5 reais E o que que o padeiro Está dizendo Eu prefiro os seus 5 reais Do que o meu pão Porque eu tenho muito pão Eu tenho pão pra dias Vai mofar Eu prefiro vender ele Pra fazer outras coisas Então os dois estão ganhando Na transação Então isso pra mim É capitalismo E a enorme maioria Dos defensores de livre mercado Vai falar Não É isso Aí tem o acúmulo de capital Você quer acumular capital Sim Alguém não quer Alguém não quer Ele vai falar Não, eu quero ficar mais pobre Eu quero perder as minhas coisas Sei lá Algumas pessoas podem até fazer isso Mas aí você pergunta pra ele Você está ficando feliz fazendo isso? O cara vai falar Sim Ah, então você está buscando A sua felicidade De maneira egoísta, né? É Olha só Puxa vida Então Direitos naturais É Olha só Puxa vida Fantástico E isso é capitalismo Então você pode dizer Que todas as sociedades humanas Foram capitalistas Você pode dizer isso Sem usar Assim um senso tão estrito O Milton Friedman Falava isso Falava Os Estados Unidos É capitalista E a União Soviética É capitalista A diferença é que Nos Estados Unidos O capital está na mão De muito mais gente A propriedade está na mão De mais pessoas E na União Soviética Todo capital está na mão Da burocracia Do politburo Dos Ditadores Dos Na prática Proprietários Do Estado Então você tem Dois sistemas de capitalismo A questão é de como Como ele está Distribuído ao não Ou o que pode ser Feito ao não Aí você começa a entrar Já nos problemas De definição Mas você pode dizer Não Sociedades Elas buscam Uma troca pacífica Se você for Levar essa definição Ao extremo Você pode dizer Que nenhuma Sociedade Humana Que a gente conheça Exceto Duas ou três Exceções Que eu estou conseguindo Pensar na minha cabeça Agora Foram capitalistas Porque na enorme Maior parte Delas Vultuosa Enorme Maior parte Delas Existia um sistema De agressão Sistematizada Institucionalizada Onde a enorme Maior parte Da população Era escravizada Em função De algumas pessoas Isso se chama Estado Você pode dizer Isso também Daí cai exatamente Em qual é a semântica Que você dá Para o termo Capitalismo Então você pode dizer Assim Ah Roma e Grécia Eram capitalistas Bom Exceto a parte Da escravidão Que nenhum capitalista Vai defender Na história de nunca É Exceto essa parte Você pode dizer sim É uma sociedade capitalista Talvez primitiva Talvez com pouco Acúmulo de capital Talvez com pouco Acúmulo de capital Agora Quando você fala Acúmulo de capital As pessoas pensam assim No trator Na fábrica Meu filho Uma enxada É acúmulo de capital Porque tem Tem a pazinha Tem o negócio de metal Alguém teve que fazer Aquele troço E para fazer aquele troço Alguém teve que fazer Uma forge Para fazer aquilo Alguém teve que estudar E praticar isso Por muitos anos Tem um negócio de madeira Alguém juntou isso Então o capital Foi condensado naquilo Para aumentar a produtividade De um trabalhador Uma pá É acúmulo de capital Uma terra arada Você tem uma terra Assim com um mato em cima E você tira tudo Tira a grama E deixa pronto para plantar E isso é acúmulo de capital Tem mais valor agora Do que antes É só que a galera Pensa assim Na fábrica da Tesla Pensa no Nem necessariamente Então você pode Usar esses dois termos Não, você pode dizer Que todas as sociedades Foram capitalistas Se você usar só A ideia de que Indivíduos querem Trocar pacificamente E se você colocar Que existe um Estado E ele está explorando As pessoas Que é um regime De escravidão Moderno Então elas não são Perfeitamente capitalistas Isso tudo para dizer Que o que faz mais sentido Pelo menos Minha cabeça É você colocar um espectro De menos Menos liberdade De capitalismo Menos liberdade econômica Para mais E daí você consegue Colocar elas Numa escala Que vai ser inteiramente Subjetiva também Depois você pode ter Brigas gigantescas De Facebook Para ver se Roma era mais capitalista Que a Grécia Ou não Não me importo Muito com isso Mas você pode dizer Não, existiam sociedades Muito pouco capitalistas Mas permanece A vontade humana De melhorar a sua condição E de trocar uns com os outros E são sociedades Onde isso acontece Muito mais Daí você pode ter Assim, lá embaixo Pô, sei lá União Soviética E lá em cima Você pode ter Assim Liechtenstein Estônia Você pode ter Alguma coisa assim A Estônia moderna Né Desses últimos Dez anos Basicamente Você pode colocar Isso numa escala E ver Em quais delas As pessoas Eram mais livres Para trocar Em quais delas Elas eram mais Livres Para comercializar Para empreender Para acessar Umas às outras Para se mover Ao longo do território A definição Que eu Acho até um pouco Mais bonita Só para terminar o vídeo É que o capitalismo É um sistema Onde para ganhar Alguma coisa Você tem que ter Feito alguma coisa Para alguém Adoro essa definição Em que o dinheiro Que você tem na sua mão É a prova De que você fez Alguma coisa Para alguém Eu não lembro Possivelmente O nome do economista Agora que fala isso Mas Que ele fala Você vai no açougue E fala Eu quero um quilo de carne E do açougueiro fala Então me prova Me prova para mim Que você mereceu isso Prova para mim Que você fez Alguma coisa De bom para alguém Aí você tira O teu dinheiro Do bolso E põe no balcão Tá aqui Se eu não tivesse Feito alguma coisa Para alguém Que ele valorizou Mais que esse dinheiro Eu não teria esse dinheiro Presumindo que o cara Não é um ladrão Ou um político Claro Mas eu não teria Esse dinheiro Essa é a prova É o certificado De que alguém Quis trocar alguma coisa Com mim Então eu fiz Alguma coisa boa Para alguém E aqui estou eu Pedindo alguma coisa Eu adoro essa definição É um sistema Onde você tem que Fazer algo benéfico Para alguém Para ganhar alguma coisa Aí você pode decidir Aonde isso Historicamente existiu Ou não Enfim Por esse vídeo é isso Sei que não fecha o assunto Mas é mais uma provocação Para você começar a pensar diferente E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau